Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiquei travado no jogo do CoinCatch por falta de espaço para novos gatos. Então vamos lá, o ClipClaps. Se você não tem o aplicativo ainda, baixa o ClipClaps pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Aperta em Rewards, que é esse botão aqui embaixo no meio. Vá em Redeem, no canto superior direito, e digita 9BNGZN9N. Aí você aperta em Send Code para já começar com 1 dólar na sua conta do ClipClaps. Mas vamos lá para a questão central do vídeo. Você aperta em Me aqui embaixo e agora nesse campo azul, Game Center, para entrar no CoinCatch. O que acontece comigo é que agora eu estou com 7 gatos especiais e não tenho mais espaço para fazer a junção dos gatos que eu preciso. Enfim, estou com um gato nível 50, estou com uma escadinha na real, né? Olha só, um gato 46, um 47, um 48, um 49 e um 50. Falta só um espaço para que eu consiga, dessa forma, arranjar mais um gato especial pela fusão de dois gatos nível 50, que eu não tenho no momento. Mas vamos então estabelecer o critério para vender os gatos especiais. Como eles são todos gatos que ficam gerando 200% de Meow Coins passivamente em relação ao seu gato de nível mais alto, acredito que o ideal é você vender o gato que vale mais quando você for obrigado a vender por falta de espaço, que é o meu caso aqui no momento. Então, o gato que vale mais que eu tenho no momento é esse aqui, que vale, se não me engano, 20 mil Clap Coins. Não, o gato amarelo vale 10 mil Clap Coins. O segundo gato mais valioso que eu tenho é esse, que vale 3 mil Clap Coins. E aí vem os gatos de Meow Coins. Os gatos que valem, esse Big Meow Coins Cat, que é o gato escuro, vale 3 dias de Meow Coins. Enquanto esse aqui, quando vendido, vale apenas 1 dia de Meow Coins. Seria minha renda passiva equivalente a 1 dia. Mas então é isso, vamos lá. Tendo decidido o critério que nesse caso aqui é melhor... É melhor vender o gato mais valioso em relação aos Clap Coins. Vamos lá, puxar esse gato dourado aqui para a venda. Ele até pergunta se você quer confirmar, e confirma sim. Ganhei 10 mil Clap Coins. Então, eu acredito que o critério tem que ser esse. Já que a renda passiva deles é igual para todos, o mais proveitoso e benéfico é você sair vendendo os que tiverem maior valor, seja de Clap Coins ou seja de dólar. Agora sim, eu finalmente posso comprar mais um gato de nível 46 para fazer essa escadinha, que eu vou fazer bem agora. 47, 48, 49 e agora fazer a fusão dos dois 50. Ele volta a dar aquela roleta, como sempre está dando depois dessa atualização. E você tem que apertar o Start. Vamos ver se agora eu tenho um pouco mais de sorte. Não, acabei tirando um gato que não é muito valioso. Mas enfim, pelo menos fica gerando a renda passiva dele. E é isso aí. Voltei a ter, portanto, 7 gatos especiais. Agora o negócio é ficar comprando, comprando, até o momento que com 7 gatos especiais eu vou ser obrigado a vender um deles de novo. E certamente eu vou acabar vendendo esse aqui, o gato rosa que vale 3 mil Clap Coins, que é o que eu considero mais valioso. É esse aí o critério. O ideal é vender, quando faltar espaço, o gato mais valioso que você tiver. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se puder, deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto na renda extra.